Oi pessoal, hoje eu vim só pra mostrar pra vocês como que a gente colhe as sementes da rúcula. Eu vou fazer um vídeo mais demorado, próximo vídeo talvez, explicando o porquê do meu sumiço. Gente, vocês não tem noção de como tá a minha vida. É rolo atrás de rolo. Mas vamos lá pro vídeo rapidinho, gente. Eu quero esvaziar esse vaso aqui pra pôr outras coisas. Queria mostrar pra vocês como que tira a semente. A rúcula vai crescendo e tal, e você vai colhendo. Se você não for colher o pé todo. Depois de um tempo, ela começa a dar flor. Ela começa a dar flor. E aí, a flor seca e começa a nascer uma vagem. Depois que a flor seca, nasce uma vagenzinha. Eu não sei se vai dar pra ver. Deixa eu ver uma melhor aqui. Ó, esse daqui tá maior. A flor seca e daí nasce essa vagenzinha. Aqui ela tá verde. Dentro dessa vagenzinha é onde estarão as sementes. Eu já tenho uma seca aqui, que eu quero mostrar pra vocês. Eu vou arrancar ela daqui, pra ficar melhor pra gente mostrar. Ai, com cuidado, porque como ela tá seca, ela vai abrir. Então, gente, arranquei ela aqui. Ó, abriu. Como ela tá muito seca, já abriu, ó. E essas são as sementinhas da rúcula. Então, eu posso comprar um pacote de rúcula. Eu posso ter semente, gente, pra sempre. Você planta a rúcula, deixa uns dois, três pezinhos, pra poder dar semente. E você vai ter sempre semente de rúcula. Aqui tá um pouco escuro. Mas são as sementinhas, ó. Que fica dentro da vagem. Deixa eu ver se eu consigo outra. Ó, tem outra aqui, ó. Dá pra perceber as bolinhas dentro dela. Só que ela tá tão seca. Ai, que ela abriu. Deixa eu mostrar aqui na minha mão, ó. Essas são as sementinhas, gente, ó. Não sei se o outro que eu mostrei deu pra ver. E aí ela nasce, ó. Dentro dessa vagenzinha. Agora eu vou mostrar pra vocês a da rúcula selvagem. Essa vagem aqui é da rúcula cultivada. Pode ver que ela é mais gordinha, ó. Ela é bem mais gordinha. Então, essa daqui é a vagem da rúcula cultivada. Quando ela tá seca, aí tá na hora de colher as sementes. E essa daqui é da rúcula selvagem. Gente, olha a finura disso. É muito fininha. Muito pequenininha. Porque as sementes são, assim, minúsculas. E vento vai, vento vem. Acabaram abrindo, ó. As sementes. Olha o tanto de sementes aqui no chão. Isso tudo é semente de rúcula cultivada. Por causa do vento, ó. Acabou derrubando todas aqui. Deixa eu ver se eu acho alguma seca pra mostrar pra vocês. Mas eu acho que vai ser difícil. Todas, ó, abriram e caíram ali. Mas elas são bem pequenas. Bem pequenas mesmo. Ó, essa é a vagem da rúcula selvática. O rúcula selvagem. Ó. Ela é bem maior. Ai, vai cair. Tô com a mão só, gente. Ela é bem maior. Assim, mais comprida, né? A outra é mais gordinha e curtinha. Essa é maior. Essa é mais comprida. E as sementes são menorzinhas, ó. Essa é a semente da rúcula selvagem. Quando ela tá seca é que tá na hora de colher, ó. Sinal que as sementinhas estão prontas pra ir pra terra outra vez. Ó, aqui estão as duas pra comparar. Essa mais curtinha aqui, mais gordinha, é a rúcula cultivada. E essa mais fininha, que é bem fininha mesmo, é a rúcula selvagem. O processo da rúcula selvagem é a mesma coisa. Nasce a flor, aí ela seca e depois começa a nascer a vagenzinha. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.